Estava aqui conversando com o estatístico, o gabaritador, Fredão, Fredão, Fredão. A gente está aqui há mais de hora tentando descobrir o que está rolando nesse negócio e temos duas situações. A situação de hoje eu vou explicar já já do aumento das notas de cortes súbitos dos cursos que tem bônus regional. Na verdade, o que aconteceu foi o MEC corrigiu o problema agora. O problema estava antes, estava com o problema antes e hoje eles corrigiram. Mas isso já já eu explico. Primeiro eu vou explicar para vocês o que aconteceu ontem. Vocês lembram, né? As pessoas estavam sendo classificadas nas duas opções, né mãe? É, filho. As pessoas estavam sendo classificadas nas duas opções, só que era para estar classificadas só em uma. Então as pessoas estavam assim. No meio do sistema mudou. Antes estava dizendo você não está inscrito porque você está ocupando a primeira opção. No meio do sistema começou a mostrar que você está classificado na primeira e classificado na segunda. Consequentemente, imagina-se que as pessoas estão ocupando as duas vagas, logo as notas de corte estão aumentando. É esse o raciocínio. Mas é possível que tenha acontecido o seguinte. Já aconteceu em alguma edição do Sisu, em algum momento, de estarem mostrando apenas a classificação virtual da pessoa. Ou seja, a pessoa está em primeiro lugar na segunda opção, mas ela não está ocupando aquela vaga. É só tipo, essa é a posição que você estaria caso você não estivesse passando na primeira opção. Se tiver sido isso que aconteceu ontem, eu estabeleci aqui, fiz com o Fredão um método de a gente descobrir se realmente as classificações foram virtuais ou não foram virtuais. Se eu realmente estou ocupando a vaga de alguém, mesmo estando aprovado na primeira opção. Vou te mostrar aqui a estratégia que eu elaborei. E amanhã a gente vai descobrir certinho se foi um erro do sistema ou se o Sisu mudou as regras no meio. E de qualquer forma, não se mudam as regras no meio, velho. Você tem que ter transparência para explicar. Olha só, agora estamos colocando a classificação parcial, a classificação virtual, sendo que antes não estávamos, mudamos a regra no meio do caminho. Então, deveria ter um pouco mais de transparência e a gente vai descobrir certinho. Vou mostrar para vocês como que a gente vai descobrir. Fiz com o Fredão o seguinte. Ele estava matriculado nesse curso daqui, que eu não vou dizer qual é, para vocês não interferirem, tipo, colocarem a nota só para embaralhar. Esse esquema sou eu, Fredão. Ele estava com nota 750 nesse curso e ele estava passando em primeiro. Coloquei isso daqui na minha segunda opção. E eu estou sendo aprovado na minha primeira opção. Olha só, Química no Acre. Legal. Passei na minha primeira opção e na minha segunda opção também diz a minha classificação. Se a minha nota está maior que a do Fredão, significa que eu passaria na frente dele. Se virar o SISU de hoje para amanhã e disser que eu estou em primeiro e disser que Fredão continua em primeiro, significa que a minha classificação é virtual. Primeiro lugar, virtual. Se, por um acaso, aparecer que eu estou em primeiro e Fredão ter caído de primeiro para segundo, significa que a minha classificação virtual não é virtual. Então, basicamente, a resposta para a primeira pergunta de será que teve erro de anteontem para ontem? Vamos descobrir amanhã. Fiquem ligados nos próximos episódios, meninas e meninos. Então, Mac, por favor, não corrija esse erro de colocar a primeira colocação nos dois. Por favor, não resolva isso. Abraão, se você estiver vendo esse vídeo, não mude o SISU. Está certo? Está ótimo. A gente vai descobrir agora se teve erro ou não. Amanhã, meia-noite, eu vou... Hoje, meia-noite, eu vou atualizar vocês. Ô, Abraão, deixa tudo como está. Vou até colocar um filtro, fica bonito aqui, que está cheio de gente vendo os meus stories. Olha lá todo mundo que está vendo os meus stories. Seguinte, segundo erro que aconteceu hoje foi assim. As notas de corte aumentaram pra caramba, principalmente nos cursos que tem... Eu estou vendo as mensagens assim, está embaralhando. Pedro, para de falar comigo, Pedro! Enfim, as notas de corte aumentaram muito para os cursos que têm bônus regional. Antes, as notas de corte estavam diferentes para a galera com bônus e para a galera sem bônus. Mas o que acontece? As notas de corte estarem diferentes era o erro. As pessoas que estão concorrendo nessas instituições estão concorrendo todas entre si. Não existe a diferença entre ampla concorrência e ampla concorrência com bônus. Na verdade, o que acontecia é... Todo mundo concorria com bônus. Mas eles abriram duas classificações diferentes, tipo com bônus e sem bônus. Isso embaralhou a mente de todo mundo. Resultado, pessoas que não conheciam muito bem o sistema, nunca tinham mexido no SISU, não entendiam direito a esse bônus regional. Até porque tem mais instituições esse ano com bônus regional. Então, algumas das pessoas não estavam familiarizadas no ano passado. Resultado, essa galera viu ampla concorrência e ampla concorrência com bônus. Até ontem, as notas de corte estavam diferentes. Mas não era pra acontecer. As notas de corte eram pra estar iguais porque as 20 vagas da ampla concorrência e as 20 vagas da ampla concorrência com bônus são as mesmas 20 vagas. Não são 40 vagas no total. São as mesmas vagas pra um e pra outro. As pessoas viram opções diferentes e pensaram, poxa, tem as vagas daqui e tem as vagas daqui. Logo, o que aconteceu? Acharam que as notas de corte aumentaram muito de ontem pra hoje, quando na verdade o sistema só corrigiu. Comendo aqui pras pessoas que estão me vendo bonito nos stories de hoje. Os stories de hoje, vamos bombar. Nossa conversa de uma hora com o Fredão rendeu frutos. Se liga, pessoal, o que que rolou? De ontem para hoje, eles corrigiram o erro. E, aparentemente, pras pessoas que não conheciam muito, isso foi um erro. Só que o sistema estava errado antes, tá? Então, de ontem pra hoje, corrigiram e agora vocês estão concorrendo com a galera, normalmente, como era pra ser. Com a galera que tem o bônus regional. De anteontem pra ontem, com todo aquele auede, as notas de corte aumentaram pra caramba, pessoas passaram a ocupar as duas vagas da primeira e segunda opção. Será que a ocupação das vagas é virtual? Que nem idealmente seria, mas assim, já mudaram a regra do meio do caminho de qualquer jeito. Então, já não foi legal terem feito isso. Será que é só virtual ou será que realmente tem gente ocupando as duas vagas? Isso nós vamos descobrir amanhã com o meu esquema com o Fredão. Então, fiquem ligados nos próximos stories.